Olá pessoal, aqui é Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho fazer aqui o resumo dos jogos que eu gostei de jogar, ou gostei de jogar mais a solo no mês que passou. Como sempre vou selecionar aqui 3 jogos para referir e vou passar já a citar quais. Isto só para notar que numa época em que eu comecei com esta rúbrica dos jogos a solo, mas à medida que vamos abrindo e começando a conseguir jogar com outras pessoas, quase que tem sido difícil arranjar aqui jogos para fazer a rúbrica mensal, mas por enquanto ainda vai dando. Então, um jogo que eu gostei de jogar muito a solo este mês foi o Sporópolis, que é este jogo pequenino, este jogo minimalista, penso que são só 16 cartas até, mas como tem o uso da frente e do verso da carta criando o dobro das possibilidades, e é isso, e isso quando combinado ainda cria ainda mais, porque sabemos como os baralhos de cartas criam múltiplas possibilidades pelas várias opções que têm, consoante o modo como são baralhadas as cartas e consoante sai. Neste caso é mesmo muita variedade, porque os versos das cartas são os pontuadores que nós vamos ter para o jogo. Escolhemos 3, viramos, são os 3 disponíveis, e depois então vamos tentar fazer o melhor possível com aquilo que vier, num jogo que supostamente é colaborativo, mas funciona bem melhor a solo. Outro jogo que eu gostei bastante de jogar a solo foi o Castles of Burgundy da Card Game. Este jogo tem este tamanho, mas podia ser praticamente metade da caixa, porque são só um baralho de cartas pequenas que tentam simular aquilo que é o jogo base principal, o Castles of Burgundy, com os tabuleiros, as pecinhas que colocamos e os dados. Aqui as pecinhas, os tabuleiros e os próprios dados são todos simulados através de cartas. acaba por ser um jogo que se aproxima bastante da experiência do original, sendo que para jogar a solo é interessante porque o caso das cartas e dos baralhos, que quando são baralhados dão sempre múltiplas opções, dão-nos sempre opções com as cartas que têm múltiplos usos, ou seja, a carta serve-nos para simular o dado, depois se a carta estiver num certo sítio simboliza um edifício e etc. Esse tipo de coisas que são comuns acontecer neste tipo de jogos. Neste caso, nós conseguimos simular praticamente quase tudo do jogo principal, do jogo base, no entanto, os edifícios, porque o jogo base tem muitos edifícios com muitos poderes, também são simulados aqui, mas eu diria que não de um modo tão complexo como no jogo original. O que tem de interessante também é que, ao juntarmos conjuntos de cartas, simula aqui o set collection, ou seja, o conjunto, a criação de conjuntos que o jogo também tem naquelas áreas com os hexágonos, mas aqui é simulado por cartas, mas principalmente um bom jogo é só porque as cartas dão sempre variabilidade e porque é muito facilmente transportável. Por fim, o outro jogo que eu gostei bastante de jogar a Sol foi o Gugong. Neste caso, foi uma forma de eu voltar a jogar o jogo, que já não jogava há muito tempo, apesar de ter feito para aqui um tutorial e análise para o canal, mas fui experimentar a versão a Sol. Gostei bastante, estamos a jogar contra um baralho automa, em que o jogador virtual contra o qual estamos a jogar toma decisões de acordo com um baralho pré-definido, que também tem a aleatoriedade daquilo que vai saindo, daí alguma imprevisibilidade, joga com um baralho de cartas, tal como qualquer outro jogador, e vai substituindo as cartas no tabuleiro. Claro que ele não reage àquilo que nós fazemos, mas, no entanto, ele pode modificar as ações e as cartas e condicionar o nosso próprio jogo. Claro que não é tão interessante como jogar contra jogadores reais, mas cria uma boa possibilidade e permite-nos explorar o jogo e tentar fazer o melhor possível. Eu voltei ao jogo, porque foi uma forma também de tentar recordar como se joga para jogar com a expansão que eu já tenho aqui dentro, mas ainda não testei, mas estará para breve, penso eu. E pronto, estes foram os três jogos que eu gostei mais de jogar a solo este mês. Fica aqui a partilha, fica à espera também dos vossos comentários e de saber também o que é que andaram a jogar a solo, o que é que gostaram mais de jogar e que tendências é a questão neste momento, porque também me interessa muito aprender convosco, especialmente com quem tem estes hábitos de jogo e pode partilhar aqui alguns jogos que eu nem sequer conheço. Então vá, obrigado, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON